A gente vai tentar ir, tipo assim ó... Não fez em nada a minha bala! É, a gente vai tentar isso! É o nosso desafio de Atu! Eu tô jogando de novo, de tão forte para você! Para a emoção! Fala tudo de você! Eu tô ouvindo você! A gente vai tentar! A gente vai tentar ir, ó! Ai, não sei, eu já tô nervoso! Tipo assim, a gente vai serião mesmo! Nada me abala, nada me abala! Eu amo! Eu não tô, já tô começando a botar de rir já, amor! Nada me abala, vai! Mas tenha a mão então! Não! O que? Aqui, pô! Amor é pro senhor! Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Aqui vamos! 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 Fui sereno, tu vai ver! Aí ela já tava, esses caras eram de rir, aí eu fui depois! Eu não consegui manter a personagem! E aí ele já tava! A lágrima! E aí, ele tá lágrima!